Oi, tudo bem? Bora continuar no capítulo 8x The Biden Blade, né, no caso E o mapa é basicamente isso Tem esses Negocinho de fogo Que se você pisar neles Você tomar dano, né, obviamente Se você ficar um turno parado neles E tem esse cara aqui Que é, né, uso de defesa O cara mais apelão do Jojo Muito defesa Tem alguém Ah, tem coisa pra roubar também Vulnerete, rouba de você Rouba da orquínea, pra que você vai querer roubar isso? Tem uns itenzinhos pra roubar, umas poções Mas tirando isso Hum Nem acho que eu vou roubar Não tem mais nada pra fazer, né É, só tem item pra roubar E eu não tô muito afim Tem esses caras também Tem um Robert Beleza, eu posso usar Não, eu vou mandar o Rougear Eu não sei pra onde Acho que eu vou mandar o Rougear pra cá Pra ajudar ele a treinar Mas primeiro Uhum Primeiro Trocar os itens, né E aí tá todo mundo sem item E aqui é bom Dar os itens específicos pra ele Tipo Você Pega uma espada Pega uma Killing Edge Um Steel Sword E uma Light Brand Pode ser, vai Pode ser uma Light Brand Você Tá de boa Só tira esse Unlock Você pode pegar o que? Não pode pegar nada, né Nem precisa Você Toma a Armor Slayer Porque não precisa, né A Xana O que você precisa pegar? Hum Uma Lança Slim E duas Javelins Pra ajudar, será? É, duas Javelins Tá ótimo Isso é de boa O Lance Tá de boa Alan Ah Dá uma Sting Sword pra cá Roy Nem precisa Dessa espada aqui Ou precisa Nem sei Hum Se bem que a gente vai precisar De Vulnerary, né Ela tá com Vulnerary? Ela tá Pega mais um Caso alguém precise Mais um Perfeito Hum Tem uma Night's Quest Pra evoluir um dos Cavaleiros Só evolui o Cavaleiro? Só Só evolui um dos Cavaleiros A que linhade é quanto? É se Você vem com quanto Tem espada? D Então você não pode usar A que linhade ainda Hum O Rush Tá aqui, né Qualquer coisa A gente precisa de ajuda Com o Boss Ele tá aqui de boa Ah Eles Algum deles dropa um item? Não Só a Binding Blade A mesma, né Ele não dropa nada Só a Binding Blade Que a gente vai ganhar depois Ok Beleza Manda o Og Pra cá E os dois Cavaleiros? Não, não posso mandar os dois Cavaleiros não Porque eles iam o Halbert Que do Halbert Halbert aqui, ó Efetivo Contra A Cavalaria Que é Cavalo, né Então Eu posso? Não, não pode Melhor não Tiff, manda Ela Ela não é um Cavalo, né Ela é um Pegasus É um Pegasus Não é um Cavalo Né Faz todos os sentidos aí Hum O Rush também Tá de boa O Lu também É bom Ficar um pouquinho mais perto E você fica aqui Pronto Aí consegue chegar tudo certinho Hum Maravilha E o pessoal vem pra cima E vocês vem pra cá Tem um Arqueiro? Não Não tem Arqueiro Então tira de boa E Só Não Não, aqui não Checa o mapa não Checa aqui Ah Tira o Vulner Ele vai porque A Binding Blade Vem Automa... O que? Você pode usar um... Ah, você pode usar Hum Um Killer X Tá de boa, então A gente tá com... Eu posso fazer isso? Deixa eu ver Posso fazer uma coisa? Ah... Item List Não, eu não posso juntar item, né Ah, eu posso vender, né Deixa eu vender essa Javelin Com pouco uso E com... E pegar uma... Uma Javelin Com mais uso Tipo, essa e essa Tá ótimo Pronto, agora Tá de boa Tem poção Beleza Então Bora Não, bora E... Dá save Savezinho E fight Abiding Blade Chegou E a arma legendária Tá do... Outro lado Desse caverna... Desse... Dessa caverna de fogo, né Chamado Vulcão, né Chamado Vulcão Também conhecido assim Como um vulcão Nossa, ele é muito forte, velho Você não... Nossa, você quase dá hitkill Quase Mas não dá Eu posso Hum... Atacar a Javelin Seria bom mandar você pra cá Não, na verdade não, né Seria bom mandar o Roy pra cá O Rusk É, seria bom mandar o Rusk pra cá Eu vou fazer assim, ó Ah, ela mata Ô, louco Você tem um Arcaíbulo? Não, só tem Fire É bom, né Checar se tem Arcalibur Que é efetivo contra... Contra... Pegasus Que é um destruidor de ar, né E Pegasus vive no ar Então dá muito dano Contra Pegasus Ok Eu posso mandar, ó O Dick pra cá Tecnicamente Você tem 4 de defesa Você dá 8 de dano Você então é imune Você é imune àquele cara E você é mais rápido Ou seja, você não é dobrado Você dá 10 de dano Então vai tomar 6, né Ah, tá de boa então fazer isso aqui Tá de boa Perfeita É sempre bom checar, né Sim, sempre bom checar Ok Você vem pra cá pra ajudar, né Ou não, né O Dick e o Ogir Vou tacar o... Ah, Sarkiro Eu vou tacar o Ogir então Pra cá O Arquido só vai poder atacar aqui E você Pode atacar o Handax Então Eu posso tacar você aqui Com espada Pra Dar counter no Handax Você vem pra cá também Você ajuda Você Ahn Você tem muita defesa, né Você não tem muita resistência Mas Você é durável É, eu vou mandar pra cá Você é de Cura Vem pra cá E você Não sei o que eu faço Você vai pra cima Sei lá Ih, eu não ativei a animação de batalha Do amiguinho Do Ogir, né No caso Aceito de dano só Matou Perfeito Nossa, eu não ganho nada Desse Spee Meu Deus do céu Esses caras são muito ruim Tiff, não esquece de ativar a animação de batalha Eu sei Eu vou ativar Todo mundo se movendo Contra o Pegasus Um de dano Tadinha Estamos um de dano Ai, nem tomou, né Fica aleatoriamente queimando aí, ó Porque, né É um lugar de fogo Animação Taca no dois Porque dois é bonitinho O Rusker E o Ogir Tá ótimo Ok Você, eu sei que eu posso destruir esse cara O Rusker Ele tem a Light Blend, né Posso tacar uma espadinha de Ferro Contra esse mago Porque ele só consegue alcançar o mago mesmo Então ataca Ok Tem muito cara aqui Muito cara Quanto de dano Não, ele nem chega, né Ele nem chega E de novo Eu não dou dano o suficiente Hum E você Hum Os dois caras juntos Podem matar ela Mas não pode matar o Rusker Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou tacar Eu posso deixar só o Rusker aqui, né Eu Tecnicamente Eu poderia Só tacar o Rusker aqui E sair com o resto do pessoal Mas Você vai chegar até onde? Você pode chegar 1, 2, 3, 4, 5 Então Eu vou tascar aqui mesmo O Mimidon É o único que pode chegar no Em um dos dois Mas acho que ele vai pelo maguinho O que tá ótimo Você dobra Não Você tem 5% de chance De dar crítico Você dá 14 de dano Vai tomar 10 Então é bom vir E curar Amiguinho Você pode chegar até onde? Pode chegar até aqui Então O Mimidon ainda pode chegar nele Porque o cara atraiu o Mimidon Com o maguinho Aí Cura Porque eu acho que ele vai sobreviver, né É O Rusker sobrevive O Rusker é foda Cadê o Ogir? O Ogir tá aqui Atrai Não, não Não pra cá Vai mais pra frente Atrai O maguinho Maguinho não Não é arqueiro Não tem mago aqui Muita XP Muita XP Roy também Brisa XP, né Tadinho Não que ele vai conseguir, né Não que ele vai conseguir Ele precisar E ele conseguir XP São duas coisas Completamente diferentes Tiff Aí Ele errou, né Obviamente Grande surpresa Ele tá quase upando Tadinho Ele vai upar sim Devagarinho Você talvez precise Ah, ou você Quem que eu vou querer upar primeiro Pode ser você Vai Tacar o Randach Se acertar Se eu não acertar Aí Acertou Eu devia ter colocado O amiguinho Mais pra perto, né O marqueiro O mago Não Não pode chegar Então eu vou fazer o mago chegar Posso tacar uma Javelin Mas eu posso deixar assim, ó Com uma Javelin E você Com o parceiro Agora tem 11% De dar crítico E deu crítico Que é hit kill, né Nesse jogo Não, não é hit kill Mas, né Vai dar tanto dano Que ninguém vai sobreviver Convenhamos É tipo isso Ok Por favor Ninguém morre Aí ele foi no maguinho Como a gente percebeu Como a gente imaginou, né No caso Perfeito Ele vai no Rusker Não tem muita chance De acertar o Rusker, né Porque é o fucking Rusker Rusker é destruidor Rusker é muito Rusker, velho Tinha que ser Rusker Andar aqui, esmai, né Grande coisa Ele tá quase upando O Rusker tá quase Upando Tadinho E deu dano Dá 10 de dano fixo Ok Você Vorta um pouco Aí Ela achando Vai matar um O Rusker vai matar outro E ele upou Upou no caso de Nível De magia Você Qualquer coisa Eu posso bloquear aqui, né Vocês dão muito dano Posso tacar Um Iron Lens Taca um Iron Lens O Rusker mata outro E só vai sobrar um, né É, só vai sobrar um Então Eu posso fazer assim, ó Eu vou tentar matar a caixana Mata umzinho caixana só Aí, ó Ih, ela vai upar Não, ela já upou, né Eu nem vi o que ela upou E você Rusker vem aqui Da hit skin Nesse cara Perfeito Porque ele se auto Destruiu Tadinho Aqui O Rusker É É Bem o Rusker mesmo Eu não imaginava Coisa Melhor Vem aqui Cura o amiguinho Perfeito Ok Ok, Algear Todo mundo chegando perto Ninguém tá chegando perto, gente Meu Deus Então o Algear tem que ganhar XP Eu vou deixar os dois aqui, então Pronto O Algear tem muito É, ele sobrevive O Algear sobrevive Eu vou deixar o pessoal pra perto Pronto Agora vem pra mim Ok Tentar atacar o Algear, né Isso que eu queria Eu quero que o Algear Ganha muito XP Mas matando, né Vai atacar a Shana Eu sabia, né Tadinha Tadinha Isso, é isso O amiguinho precisa upar É Ele não consegue nem chegar pra upar Tadinho Então, Rusker Faz a festa Faz a festa aí Perfeito Ok Agora que esse lado tá Limpo, digamos assim Pode resgatar Vem pra cá Você resgata Não É bom resgatar É bom resgatar Aí você chega mais longe Uhum O Algear Aí o Algear consegue matar Aí, ó De boa Maravilha Algear Muito matador Quase upando Eu quero pão Algear Wade Você 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 Tascar Tascar Nossa, tem muita gente aqui, né É, então Aqui, então Tasca um Uma Javelin 11% Da crítico Ah, então Ele deu um daninho Viu Não gostei, não Daninho perigoso Mas Esse cara vai ter uma Iron Sword Então Você É bom Javelin Então Você é bom Trocar pra uma Iron Lens O lance Aqui Pra uma lance E vocês dois Estão vindo Ok Tá ótimo Uhum E agora E agora É aí, ó Dá muito dano 19 de dano E dobra ainda Que o lance É foda Só porque sim, né Só porque não era Pelão o suficiente Ok Por favor, não mata Mas era pra acertar também, né Falei pra não matar, mas, né Acertar seria bom Vai ficar esse negócio ali A toro Que é chato, velho Dropa E Dropa Pronto Agora chegamos O pessoal chegou Steel Somado com a Steel, né Que é twist Mas Fazer o que? A chance de ser acertado É só 24% O que? Tá ótimo Ih Level up Pediu o Gear O Gear Lucky Que Lixo Que lixo Bem lixo mesmo Ai Ai, o Gear Ai, ai O que que eu faço com o Tu? Eu queria o Paul Gear Mas, né Ele só tá Level 6 Tive calma Ele só tá Level 6 Espero o outro cara Vim Isso Pra batalhar Control Gear Os dois Dá o mesmo dano, né Olha Os dois É empatado Nunca vi isso Ai, o Roy Vai ajudar a matar Nossa O fogo Tá muito perto Achei que Me dá dano Ok O Roy Ajuda Nossa O Roy É o lixo, velho Eu tô falando Mal do Gear Mas, né O Roy Meu Deus do céu Opa Acerta agora Aí Só porque eu falei ruim Só porque eu falei ruim Ele upou 15 mil status Só porque eu falei mal dele Tem que falar mal aí E errou Claro, né Ai, meu Deus Só porque eu roguei Pra XP, né Só por causa disso Maguinho Tó É sua Tó Você também precisa upar Maguinho Opa Toma Aí, ó Não dá nada Esse XP Tadinho Oi, tadinho Ok Eu vou tacar Então Não tem como Ele não chega O Dick Também não faz diferença Então Vai, o Lance Vai Lance com uma Javelin Pra matar esse arqueiro logo O Rusker Você E você Pra curar o pessoal Pronto Agora chegamos O Rusker Pode ficar lá atrás Ele vai cuidar do boss Então ele vai já Ganhar muito XP Ok E Acertou as duas, né Ai, ai Eu não esperava Mas Nada surpreendente Os caras não se movem Então eu posso mandar O 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 Os caras Que eu falo É esse Cara aqui Ele não Tá se movendo Então posso Mandar o Gear Vem pra cá E todo mundo Chega perto Maguinho Chega perto Rush Máquina de destruição Suprema Do além, né Do além Você vem pra perto Onde Mas ele pode chegar Em tudo, né Mas tá Ótimo Vai 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 ter Camulgue De longe De longe, né Isso Eu esperava Não queria Mas esperava Esse fogo aleatório É horrível Muito ruim Ahn O Rush Pode chegar Com a Light Blend Vai dar Sempre 10 de dano E você Vai conseguir Matar Assim Desse jeito Você mata Ok Ah Ai, ai Soninho O pô Eu não vi Não 57 XP Eu posso Então Tacam Aqui, vai Eu sei Que vai Automaticamente Matar, né Ninguém Só vai Sobreviver A Ele Mas Deixa assim Ainda mais Com o suporte Do amiguinho Eu vou curar O Alan Então é bom Chegar mais perto, né É bom Deixar o Alan Aqui Nem alcança Então eu vou Deixar você aqui Com a espada Aí vem aqui Cura O lance Nossa, o lance Ganhando XP, né E o Alan Vem aqui Pra receber a cura Depois Rusker Vem aqui Pra exterminar Qualquer coisa Tá ótimo Ah, eles É tudo Melee Ah, então Aí mata Também Nossa, meu Deus do céu XP Pog Vai pro Lixo, né Esse cara É tudo Melee E lá Embaixo Também Lá Embaixo Também Ninguém Só vai Sobreviver Ao Dick Também Obviamente O Dick E o Rusker São os dois Monstros E só tem aquele Cara Por favor Venha Não, não vai Venha Vou matar A Xana Então Vou pra Tempo Tô, a Xana Vai pra lá Tô, o amiguinho Novo Amiguinho novo É bom curar Ela, né Cura a Xana Aí, ó Então E aqui Também O Arcarlabor Não É o Fire Dá 12 De dano Vai dar 5 de dano Pra ela Ah, de boa Só 5 de dano Tá ótimo Ok Perfeito Deu danozinho Mas eu esperava Xana O Pando O duro que Todo mundo Chegar no level 20 Vai ser problema, né Aí não vai ter Como par Maguinho Vem pra perto O Gear Vem pra perto Você Vem pra perto Rush Que a Destruição Suprema Vem pra perto E vocês dois Também Vocês dois Fica juntinho, né Suporte Nossa, vocês não Se movem Maguinho Não se move, velho Porque Ele tá no range É, ele tá no range Ele tá mais do que no range, né Ah, já sei O que eu tenho que fazer, então Tem que tacar O Gear Aqui Não o Gear Específico, né Mas Ele sobrevive Pronto O Gear Vem pra cá E eu tenho que tacar Outro aqui Outro, né Tem que tacar Outro aqui Taca você mesmo Você destrói eles Então tá de boa Maguinho então Vem pra Alguém vai poder Atacar Não Só Então tá de boa Atacar o Maguinho Aqui Quem precisa de cura Daqui Roy Roy Precisa de cura Daqui, né Obviamente Não vai deixar o Personagem Principal morrer, né Tiffin Pelo amor de Deus Se ele morrer Acabou Acabou o jogo Acabou tudo Então não deixa ele morrer Não, Tiffin Por favor Sabe Ele é tipo O personagem Mais importante Da história Meio que Não é bom Deixar ele morrer Quer ver que o Maguinho Vai se mover agora Errou Ai, ai Você nunca vai Conseguir acertar o Dick Nem daqui a 40 anos Talvez acerte, né Talvez acerte Daqui a 40 anos Ou não, né Porque ele vai estar morto, né O Gear Acho que a Lucky Ajudou ele a acertar mais Então tá ótimo O Maguinho também Acho que ele não vai conseguir Matar ninguém Então eu vou matar o Maguinho Depois O Maguinho nem se move, né Ai, velho O Maguinho nem se move Então, Maguinho Desculpa Mas Ahn Nossa, quase eu mato Nossa, se bem que, né Né Qualquer coisa que eu fizer Vai matar esse Maguinho Não é só se eu fizer isso, né Aí ele vai ficar no fogo Que não é um problema Lance Não, lance é óbvio que vai dobrar, né Tiff É claro que ele vai dobrar Você fica pra perto, então Eu vou Atacar uma Javelin Errou Desgramado Desgramado, velho Só porque eu queria matar Com o All Gear E agora? O Rush Com a Light Blend Claro que vai matar, velho O Gear quase mata Quase Eu posso tentar o Rush Com a Light Blend? Não Ele tem que vir daqui, né Se ele errar Se ele acertar, tá bom, né Se ele acertar, ele mata Ah, é Acertou Matou Mé Não esperava isso Conservar a Light Blend, né E curar o Rush Tadinho do Rush E ficar junto com a amiguinha, né Ficar junto com a Namu Namuada Ok Vocês Não acerta Você não alcança Nossa, nenhum deles alcança, velho Que lixo Vocês Companheiro Fica junto Meu companheiro Você vem pra cá Cadê o... Não, tá de boa Eles já se moveram, né Todo mundo já se moveu Não, tá de boa E sim, o fogo alcança os Pegasus, tá Então mesmo se o Pegasus Ficar no fogo Ele toma Nenhum deles se move Eu vou garantir, né Eu vou achar Não Eu vou fazer assim, ó Talvez eu tenha que ficar no range Eu vou então ficar no range Aqui, ó Se eu tocar o gear pra cá Por exemplo Não, Roy Não vai no fogo A lâmpada de cura Então cura o Alan E... De boa E bora Bora ver se eles... Eles vêm Não, eles não vêm Ok Eles não se movem Né, Jojo Eu vou fazer o seguinte, então Ó Aproveitando que eles não se movem, ó Cês viram Os caras não se movem Killing Ed Por isso que não se move O gear vem, então Mata esse cara Mata esse cara O Killing Ed É muito perigoso, um chief Meu Deus do céu Tá com uma javelin Não Ele não vai acertar Só se tiver amiguinho por perto Aí ele acerta Tem mais chance de acertar Aí, matou o Killing Ed É o mais perigoso do mundo Ok, vocês então Vem pra mais perto agora Agora tá de boa De vir mais perto Quem mais precisa de cura mesmo? Ninguém, né? Tudo curado? Tudo curado Só achando mesmo Não Deixa ela perto do arqueiro Chief Pelo amor de Deus Tá cada bem longe Desse arqueiro Deixa ela perto do arqueiro não Ih, ó, pô Speed, Lucky Tá ótimo Eu vou continuar upando ela Porque não tem porquê Não eu Não continuar upando ela Ah, eu vou deixar aqui Proteger o amaguinho Quer ver que eles vão começar a se mover? Claro Aí eu protegi o amaguinho Contando que Não, eles não vão acertar O Gear Eu espero Eles vão lá e matam Não, só ele pode se mover Então tá de boa Ih, o Alan tomou Eu sabia, né? Eu coloquei ele lá Ok Posso matar com a espada Esse murmidão Aí, quase Nossa, esse capítulo foi até aqui Rápido, né? Comparado com os outros Mais string E aí, ó Tá ótimo Porque ele é mais speed Não é mais Não se pode ter tudo Curandinho Quem precisa de XP aqui Ahn, o Alan tá quase upando E você também Então eu vou dar uma Então eu vou dar uma pro Cadê o Alan? Alan... O Alan precisa de cura, né? Ah, seria bom Eu posso, sei lá Fazer aqui, ó Dar dano Dar dano aqui? Vou dar dano aqui Hum... Você mata com fogo Hum... Eu vou tacar o Dick aqui, vai Tá ótimo O Dick vem pra cá E o Po Perfeito Mais string Mais defesa Tá ótimo Mais defesa Você tá upando? Você também tá upando Hum... O Alan vai upar depois? Tá ótimo Perfeito Taca Fire Fire contra Elfire Perfeito O Elfire é mais pesado, tá? Ele tem muita chance de acertar Que é o problema E tem esse cara com Elfire aqui também? Ahn Que ele vai chegar ali daqui a pouco Rojker Suporte Bonitinho Ele é tipo Eu não quero ficar perto de mulher Mas não Eu quero ficar perto do C Aí os dois ficam perto É tipo isso É tipo É bem basicamente isso Um resumão assim Ahn Ok Você Cadê o Fica juntinho Suporte E você também Por quê? Porque suporte Hum... Ok Perfeito Nossa, é muito Dá um medinho, né? Quebris de cura O Alan, né? Só o Alan Então vem pra cá Cura o Alan Cadê o Alan? Tá aqui Ahn Tem esse cara com Air Calibur Então eu vou atrair ele com Você, né? Você precisa de XP Atrair ele Perfeito Perfeito Vocês dois Vem pra cá Juntinhos Perfeito Você Dig vem pra cá Amiguinho Vem pra cá E você Vem pra cá O Gear Vem pra aqui E o Roy Com... Com ele mais Caminhar, né? Roy fica pra trás Tadinho Tem que proteger o Roy Ai, velho Ele não vai vir mesmo Então deixa que eu vou Você não vem? Nossa, ele é muito rápido, velho Rápido e forte, né? Ok Olha só o quanto que dano dá Mata ela na hora O que é um problema, né? Não é bom matar na hora Eu vou deixar... Quanto... Quanto que dano que você dá? Chance de acerto? 55 Nossa, nem adianta Eu vou tacar um Thunder Elfire mesmo E vocês conseguem acertar? Não, vocês não conseguem acertar Então eu posso tacar um Elfire aqui de boa Elfire Aí, ó Não que eu vou fazer muita coisa, né? Tadinho Ai, ai Eventualmente ele vai matar, né? Eventualmente ele mata Dick, continua Chana aqui com o Dick Você vem pra cá Você vem pra cá Perfeito Roy, continua O Gear Se aproxima O Rudker vem pra finalizar qualquer coisa E você fica com o Rudker Ponto Ai, Maguinho Não vai se mover mesmo Senão ele ia atacar qualquer... Ele ia atacar qualquer outra pessoa E você não vai acertar, né? Velho do céu Não vai acertar Mano Mano, chato, velho Eu quero O Paile Maguinho Mas, né? Não tá dando Ele mata, ok Então eu posso curar o Maguinho Dá um heal no Maguinho aqui Comende, vai Só pra ter certeza que vai curar tudo Maguinho Maguinho destrói você Perfeito Pra ganhar XP é suficiente Ok XP ganha Toda XP ganha, né? No caso Hum Ih, nossa Perfeito Velho XP perfeito O Gear Não consegue chegar Que novidade Você Fica com o Amiguinho aqui, ó Se bem que ele vai dar um dano bom, né? Mas eu posso só atacar aqui, né? É aí, ó Perfeito Uhum Errou Ih, perfeito Eu vou dar XP pro Rusker também E agora o Rusker Ou o outro lá? Ou você é o Dick? Ah, vai pro Rusker, vai Não, não precisa nem daquilo em Edge, Tiff Pelo amor de Deus Nem precisa daquilo em Edge Aí, errou Perfeito Tem esse cara aqui também Ok Ele não é difícil Ele não é difícil Acredite se quiser Esses dois ficam juntos Se já tem esse rank Já tem É A-Yank, né? O que que falta? Ah, falta o Rain O que que falta? O inútil Tadinho Eu acho que eu vou Eu sei o que eu vou fazer Eu tenho duas estratégias Hum, Steel Blade Pesa muito Então, eu posso fazer assim, ó Mandar um maguinho Atacar um Fire nele Sai, tadinho Errou Eu posso Eu posso ir tentando matar com o maguinho E eu resgato ele Pega e dropa Pronto Ou eu posso fazer o seguinte Nossa, se bem que você lê aqui Para o Randaquis Ele vai dobrar o maguinho, né? Ele vai dobrar o Earth É, não é muito bom, não Ah, você não dá dano nele Ninguém dá dano nele, velho Ninguém dá dano nele Mano É só o maguinho mesmo É só o maguinho mesmo Mano Depende do maguinho Porque é só ele que tá dando O cara tem 11 de Ou o Rasker com a Killing Edge, né? Por isso que com a Killing Edge também serviria Deixa eu ver o quão bom seria Ah Se fosse com a Randaquis daria Ele dobra o maguinho Ele não vai riscar Mas Eu vou tentar riscar com Assim Killing Edge E Não, nem precisa, velho Por que que eu fiz isso? Resgata Aí você vem aqui E dropa o Rasker aqui É isso que eu queria fazer Por quê? Porque ele vai equipar o Randaquis E aí Ele não acerta o Rasker mais Não dá de acerta, né? O que é um problema Ok Perfeito Perfeito E eu posso tacar aqui, ó O Rasker Errou Filho da mãe Filho da mãe Hum Não, eu posso fazer assim, ó Resgata E Take Drop Eu posso equipar o Maguinho aqui, então O Maguinho sobrevive, né? O Maguinho sobrevive Nossa, o Maguinho é foda E eu não tenho mais Fire, né? Seria bom ter Fire aqui Mas não tenho Então eu tenho que ser assim, meu O lixo, velho Você também dá dano bom, né? Com a Killing Edge Se dá, você pode tentar Aí, ó Revesa entre os dois Pra dar crítico nele Fica revezando E você resgata Rescui Pega Não, não tem como pegar Ele é muito pesado Ele é muito pesado Tadinho Só o cavalo, meu Take E drop Pronto E você fica junto Pra suporte Ele vai continuar Depois o Rasker vem e finaliza O trabalho, né? Se o Maguinho não vier E finalizar agora, né? O Maguinho pode matar na hora E matou Filho da mãe O cara simplesmente foi lá e matou mesmo Ele foi lá e matou mesmo Ele ganhou XP Ele upou Amor, ele tem chance E mais Speed Tá ótimo Mais Speed O cara me vai e finaliza na hora Com 37% De acerto 37% Mano O cara me vai Ah Deixa eu finalizar aqui De boa Agora eu tenho que continuar Suporte Deixa eu só curar Quem precisa de Não Quem precisa de cura aqui Alguém precisa de cura Maguinho precisa de cura Dá um rio no Maguinho Ai, de boa Por que A gente vai estar curando Porque é XP Mais XP Ai, ai Eu não vou mais passar Nenhum tempo Nesse Nesse mapa Porque é por causa do fogo Irritante Dá um 6 logo E a Binding Blade Duranda No caso Eu esqueci Não é Binding Blade É a Duranda Não é Binding Blade Não Nascem Bonitinho Mas não Veio um monte de gente Meu Deus do céu É só Um monte de gente Isso Vai embora agora Todo mundo voando embora Porque, né Chegou 15 mil cavalo E esse cara aqui Que é o O cara mais apelão Do jogo inteiro Também, né Com ele Quem não ia Ela é bonitinha Ela é bonitinha Ela é bonitinha Eu gosto dela E não tem como pular isso aqui, né Ai, ai Isso Obrigadinha tecido E tchauzinho